Música Olá amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você toda noite, como você já está acostumado, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho. O da noite, como vocês sabem, recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque nas falhas de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Como hoje temos uma variedade de temas que interessam ao cotidiano de Guarujá e também de Vicente Carvalho, nada melhor do que entrevistar o secretário municipal de desenvolvimento econômico e portuário. Nós que estamos aí às vésperas de receber mais uma safra de grãos recorde no Brasil inteiro e que passará, logicamente, aqui, grande parte aqui pelo município de Guarujá. O secretário Adilson de Jesus é quem deu uma boa noite. Agradeço pela presença nessa agenda apertada aí e deixo um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Olá, Valdir. Boa noite a todos, a todos os amigos. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. E é bom a gente vir aqui para poder passar para os nossos amigos e como está acumulando as coisas e os trabalhos que a gente tem feito junto à prefeitura. Dias, um dos maiores desafios das cidades, e Guarujá não foge à regra, é, logicamente, buscar as matrizes corretas de desenvolvimento econômico sem agredir, logicamente, hoje em dia é uma grande preocupação das autoridades e também da população, por que não dizer, de ter o desenvolvimento, mas não sofrer tanto as consequências como nós sofremos. Falo isso já, entrando no assunto principal, o escoamento da safra de grãos que, novamente, será recorde. Teremos um problema recorde ou teremos solução recorde? Então, Valdir, realmente, a gente tenta preservar o desenvolvimento econômico sem perder a característica da nossa cidade, que é uma cidade turística, é um balneário. Então, a grande luta é justamente isso. O desenvolvimento é necessário, a área portuária está aí, a questão do porto não depende só da gente, isso é uma questão nacional e é inevitável. Então, o crescimento do porto é fato. A gente teve um exemplo, uma amostra dura, que foi o ano passado, e para esse ano a gente trabalhou muito com os causos que aconteceu no ano passado e viemos junto a CODESP, junto a Ecovias, a Polícia Rodoviária, a ARTESP, que é a Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, desenvolvendo algumas ações que a gente está colocando em prática a partir desse momento e a gente pensa e vamos acreditar que isso vai amenizar o problema. Mas é fato, a safra já começou a chegar no Guarujá, já começou a chegar no Porto. Nós temos uma data do dia 15 de fevereiro como sendo uma data que realmente seria o início da grande safra. Então, vocês podem esperar que a partir do dia 15 de fevereiro vai aumentar consideravelmente a chegada dos caminhões e para isso nós temos ações. Quando a prefeita criou aquela comissão de crise no ano passado, foi ali já criado mais ou menos o boneco e o desenho de que a gente tinha que trabalhar ao longo do ano para se preparar para a safra. Isso foi feito, foram várias reuniões. A prefeita teve recentemente em Santos, na CODESP, já cobrando, cobrando o ministro, inclusive, de algumas ações. E essa reunião gerou outra reunião em São Paulo que eu tive presente essa semana e ficou bem claro. A Ecovias vai fazer um papel mais atuante, a Ecovias vai tentar já sinalizar toda a parte da estrada, vai fazer um trabalho junto às balanças e aos pedágios ao longo da estrada do estado de São Paulo. Quer dizer, já vai ter uma parte orientativa aos motoristas chegando no Planalto. Então, a gente imagina que se tiver algum conflito, tiver algum congestionamento, esse motorista lá em São Paulo, lá no Planalto, onde ele estiver, ele já está sendo orientado o tempo que ele deveria estar chegando na Baixada. Isso e também sinalização, vai ter muita mais sinalização, quer dizer, orientativa para que os caminhoneiros respeitem também o limite que nós temos de estrada. A parte da Polícia Rodoviária, a gente pediu que tivesse uma ação mais extensiva em termos de 24 horas. Eles também já estão preparados, nós tivemos o comando da Polícia Rodoviária junto, eles estão preparados para orientar e disciplinar o trânsito na rodovia. A questão da CODESP é o agendamento. A CODESP garante que vai haver um agendamento único para todos os portos, para que esse agendamento seja respeitado. Caso algum terminal, algum porto desobedeça esse agendamento, vai ser aplicado a multa. Então, existe todo um trabalho. Nós fazemos a nossa parte de cuidar, cuidar dessa parte urbana, que é a nossa responsabilidade, preservando a liberdade e o direito de ir e vir do cidadão nosso, entre Guarujá e Vicente Carvalho, para que não ocorra interrupção, como aconteceu do outro ano. Nós temos já a primeira fase da Premetal pronta, quer dizer, isso vai ajudar muito, vai contribuir muito para aliviar a Santos Dumont. Tem a travessia da Santos Dumont via semáforo, que é um transtorno, mas vai também ser controlada. A Rua da Dubo está preparada também. Então, a gente acredita que vamos sim, vamos ter muito tráfego, mas nós acreditamos que vamos ter maior disciplina em tudo isso. E, assim, ficou muito claro nessa reunião que nenhum dos agentes pode falhar. Se um dos agentes que a gente citou aqui falhar com a sua parte, a CODESP, Ecovias, Rodoviária, a própria Prefeitura, quer dizer, a gente vai ter que trabalhar numa sintonia pontual. Está sendo instaladas várias câmaras em todo o setor, então, hoje, online, a gente pode acessar essas câmaras pela CODESP, pela Ecovias, quer dizer, então, do teu gabinete, de onde estiver, você consegue detectar um problema de imediato e já sai com a ação de imediato. Um caminhão que pode quebrar, uma estrada, tem o aspecto neblina, quer dizer, a gente tem vários fatores que fogem da nossa mão, que são fatores pontuais, que isso contribui para gerar um grande congestionamento. Mas se todo mundo estiver preparado? Se todo mundo estiver preparado, nós vamos se dedicar nesses pontuais, que aí é o que você não consegue prever. É um caminhão quebrado, é um acidente, normalmente acontecem os acidentes, é uma neblina que quando libera, libera todo mundo de uma vez. Então, esses são os problemas que a gente vai ter que administrar. O restante deverá acontecer de forma rotineira, sem grandes novidades. Mas é fato, a gente sabe que é muito mais caminhões, não chega, você pode receber 3.500 no dia, mas de repente, em uma determinada hora, chega um volume grande. E a gente está preparado para aceitar esse desafio. E vamos torcer para a gente conseguir vencer todos os obstáculos. O importante, de tudo que você cita, é a utilização das tecnologias disponíveis. Câmeras online, inclusive, a comunicação muito mais fácil. Poderia-se dizer que o porto fosse uma coisa desorganizada antes, mas agora não, as tecnologias permitem essa sintonia, como você falou, dos vários agentes envolvidos e permitindo que o escoamento seja natural. Logicamente, como você falou, tem os problemas pontuais, que independem da vontade do poder público. Mas o principal é essa sintonia, quer dizer, a crise ensinou alguma coisa para as autoridades do setor, não é isso? Não, eu acho que ela, além de ter ensinado, ela sensibilizou, né? Porque, na verdade, acho que todo mundo ficou um pouco acomodado, esperando acontecer e também acho que ninguém imaginava o crescimento da safra e da exportação nossa. Agora, tudo isso gerou uma preocupação grande. Ao longo do ano, todo mundo trabalhou para isso. A prefeita Maria Antonieta, ela nunca deixou esfriar esse assunto. Ela sempre cobrou das autoridades, de CODESP, do governo, ela sempre cobrou ações questionando de que forma estavam se preparando para a próxima safra, que a gente já chegou nela. Já está tendo um aumento de caminhões, já começou a ter a safra na Baixada, no Porto. Agora, a gente tem a data aí que eles divulgaram, que dia 15 de fevereiro realmente começa uma safra forte. Então, vamos torcer para dar tudo certo e empenho não vai faltar. Também deixou acordado com todos os agentes que vamos ter reuniões semanais. Então, todo mundo vai estar se falando toda semana e, eventualmente, se houver alguma novidade, a gente vai estar atuando. Então, a gente conta com todos os terminais, com todas as partes portuárias. Nós temos os terminais secos, que são os terminais internos, que não é da área molhada, mas que são também que têm um grande fluxo de caminhão. Então, precisa também ter uma consciência desses terminais para que todos juntos trabalhem nessa mesma sintonia. E, para isso, a gente está com todos os agentes em campo, quer dizer, está todo mundo preparado e vamos torcer para a gente conseguir ter sucesso nessa disciplina. Não quer demais explicar, eventualmente, o telespectador que não saiba, o que acontece nesse período. A safra de grãos, soja, milho e outros... Açúcar. Açúcar que vem do interiorzão do Brasil e que é essa época que escoa pelo porto e que a maior parte escoa para o Guarujá. Perfeito. Não quer demais explicar para o telespectador por que de uma hora para a outra aparece tanto caminhão na porta. É, na verdade, é o período de colheta, né? É o período que realmente a safra está aí. É a safra do país todo, não é só do estado de São Paulo, vem de todas as regiões do país. O porto de Santos é o mais preparado, o porto do Guarujá é o mais preparado. Hoje, o porto do Guarujá, ele tem 57% da demanda do porto da Baixada. Então, o Guarujá já está trabalhando mais que o porto de Santos. Então, ia estar aqui. Então, você vê, tem que ficar claro que nós temos três gargalos de congestionamento. Nós temos o trevo de Cubatão com a Chieta, ali quem vai para Santos. Tem a região de Cubatão, onde tem o pátio regulador. Os caminhões vêm até o pátio regulador, tanto para voltar para Santos, quanto para vir para o Guarujá. Então, cria o conflito ali próximo da região de Cubatão. E tem o nosso congestionamento, que é a Rua do Adubo. Mas, quando o pessoal desce para a Baixada, já pega o primeiro congestionamento no trevo, muita gente já identifica para o Guarujá, você está vindo para o Guarujá, você já imagina que aquele congestionamento já é o Guarujá. Mas, não, nós temos esses três pontos de gargalos. Estamos com as obras nos três lugares. Você vê, tem a obra no trevo de Santos ali, tem a obra de Cubatão. Então, isso também vai gerar uma morosidade no trânsito. Infelizmente, a obra acontece para melhorar, mas, no período que ela está acontecendo, cria transtorno. Então, acho que tudo isso vai ser fator negativo para esse grande fluxo. As obras estão sendo executadas, mas a safra chegou de novo. E nós temos uma safra longa, você vê. A gente imagina aí uns seis meses, mas, no ano passado, ela até chegou a atingir o segundo semestre. E essa também deve acontecer dessa forma. E, mais uma vez, essa situação toda nos mostra como houve uma falha de planejamento no passado remoto e até recente de Guarujá. Porque o porto não cresceu, não surgiu de uma hora para outra. Como você falou, os terminais, os mais importantes terminais já estão do lado de Guarujá instalados há muito tempo. houve uma falta de visão, nunca é demais dizer isso. Houve uma falta de visão para que chegasse nesse momento, agora as obras estão feitas, ao que tudo indica, dão uma solução para esse escoamento, para essa entrada e saída dos caminhões. Exatamente. Mas isso já devia ter sido feito há muito tempo. Então, isso é fato. A gente já tivesse um planejamento, principalmente do governo do estado e do governo federal, e já se preparado para isso, lógico que o município acompanha. E a gente herda muito a situação. Quer dizer, na verdade, é como eu falei, a cidade é uma cidade turística, é um balneário e que tem o privilégio de ter um porto em expansão, como está sendo o nosso aqui. A safra aumentou bastante também esses últimos dois anos, mas se tivesse um trabalho, um planejamento, talvez isso que nós estamos falando aqui hoje, a gente estaria falando há três, quatro anos atrás. E já com situações mais fáceis. Nós estamos aí agora para iniciar a opção da segunda entrada do porto, que seria a rua ali ao lado da Facina, que a gente vai iniciar essas obras, já está para liberar, vai ser uma entrada provisória, mas que ela vai dar muito acesso para quem chega, para quem entra na área, principalmente grãos, que é essa região. Aí já vai utilizar a parte da perimetral que está pronta. Exatamente. A ideia é que essa entrada é uma entrada provisória, na linha onde será feita a segunda etapa da perimetral. Porém, ela vai ser feita agora, nos próximos 90 dias, e ela vai dar acesso para pegar o início da primeira etapa da perimetral. Então, a gente já vai ter duas entradas, vai ter a Rua do Adubo e mais essa entrada. Então, a gente entende que vai desafogar bem a estrada. Nós fizemos, no final da safra passada, foi feita uma atuação ali da gente disciplinar alguns caminhões de grãos e os caminhões de contêiner. Isso resultou, já teve resultado positivo. Uma separação? Na verdade, a gente fez duas filas. Uma para contêiner, para os caminhões que vão para os terminais, e outras para os caminhões de grãos. E ajudou muito. Tanto é que, depois da crise, a gente conseguiu dar uma boa melhorada. E isso já vai entrar em ação de partida. Então, a ideia é que a gente controle isso. Tem os números, tem os dados que os portos estão preparados para receber todas as suas cargas. A parte de grãos, eles têm estacionamento dos seus caminhões. E o pátio regulador também tem condições de receber. Então, se você olhar o número de caminhões que a gente consegue receber, é para ser bem atendido. O que a gente não controla é aquilo que eu te falei. São os causuais, é muita chuva, serra, acidente, que aí realmente foge dessa mão. Mas eu acredito que com essa etapa da perimetral feita, esse acesso que a gente vai chamar provisório, mas esse é um acesso que realmente vai atender a chegada. E mais todas as ações, a participação da Ecovias com sinalização, orientação dos motoristas. Eu continuo sempre falando, para mim tinha que ser feito no Planalto. A ação de segurar os caminhões, de organizar a descida, tem que ser lá em cima. Porque depois que desceu a serra, a gente não tem mais espaço físico. A baixada inteira, como não tem. Passou a serra, aí o caos está feito aqui. E parece que vai começar a ter uma parte orientativa lá no Planalto, nas estradas, que aí o caminhoneiro pode parar num posto de gasolina, ele pode parar num outro ponto para não vir para cá pegar a fila, entendeu? Então, eu acho que isso está sendo bem pensado. E, de novo, a gente vai ter ações pontuais, vai ter reuniões semanais junto a todos os agentes e a gente vai trabalhar em cada ponto, cada nó que se criar, vai ter ações imediatas. O problema do escoamento, ele escoa exatamente no município, na maia urbana, como você disse no princípio, prejudicando até o direito de ir e vir das pessoas, prejudicando o comércio de Vicente Carvalho, que é um comércio pujante, que sentiu os efeitos dessa crise do ano passado. E que bom que o município também coloca o dedo na ferida dessa vez para resolver essas questões, esses problemas desse jeito. Então, eu te pergunto, vale a pena para o município o transtorno que o porto gera? Vale a pena em termos de desenvolvimento econômico, especificamente? Então, duas coisas. O município colocou o dedo na ferida no ano passado. Eu acho que todo mundo pôde acompanhar o desconforto e a pressão que a prefeita Maria Tieta fez. É, eu digo desde o ano passado. Fez em todos os agentes. Quer dizer, ela foi a pessoa que trouxe para cá o secretário de transporte. O secretário e o ministro. Trouxe o governador, fomos para o governador lá. Quer dizer, ela nunca aliviou a pressão em cima de ninguém. Ela teve contatos direto com o comando da polícia rodoviária. Quer dizer, essa comissão de crise que foi criada por ela, e todo dia a gente se reunia às 17 horas lá no gabinete, com a presença dela e de todos esses agentes, foi justamente para que ela sempre brigou e prezou pelo conforto da população. Então, para ela, o porto é bem-vindo, é necessário. Não é uma coisa do município, assim, não é o município que escolheu. O porto está aí, está instalado, e isso é uma coisa a nível nacional. É uma contribuição do município para o governo. É o interesse a nível nacional. O problema é do governo nacional, estadual, e é fato com o portal. O que a gente fica administrando e resolvendo é que existe uma... Tem que ter um crescimento sustentável, mas sem ferir o principal da nossa cidade, que é a cidade turística, o Balneário. E ela, prefeita, sempre prezou muito essa questão do cidadão. Tanto é que a briga para sair a perimetral o mais rápido possível, ela comprou esse desafio, conseguiu junto ao governo, junto à CODESP, e está aí. Então, ela sempre colocou esse dedo. É o que eu te falei, o crescimento é fato, o porto está aí, os navios estão chegando. E não é a gente que administra isso, não é o município que controla o navio que vem, entendeu? O que a gente faz, e o que a prefeita faz isso muito bem feito, é não dar sossego para todos os responsáveis. Então, a gente trabalha em cima das autoridades para que eles venham com a gente. A gente deixa ele fora, o porto é muito bem-vindo, mas também não pode tirar a condição do nosso comércio, dos nossos hotéis, do nosso turista. Correto. Com tanto problema no entorno dos terminais de grãos e de veículos, de containers, ali com a questão da rodovia Domênico Rangoni, Rua do Adubo, a apreensão, o morador do Santo Antônio e Santo Arroz deve ficar muito apreensivo com a instalação de empresas no SIN, na área do antigo SIN. Certo. Como que estão as tratativas para que a empresa Saipen, quando começar a operar com o volume de trabalho que se espera da empresa, para a exploração da Petrobras, como é que estão as tratativas para que o impacto não seja sentido pela população? A posição da Saipen e a posição do SIN continua a mesma posição que a prefeita anunciou há anos. Não vai ser pela rua. Não vai ter terminal, como já ouviu vários comentários, que o SIN podia ser um local para se criar terminais. Não vai ter terminal, nem é possível. O nosso TAC, a condição do SIN não permite isso. A instalação de offshore, a Saipen é uma empresa de offshore que trabalha para a Petrobras, ela trabalha com insumos de tubulação e a prestação de serviço dela é nas plataformas e no mar e tem toda uma logística de ela receber esse material e ela já vem recebendo isso, ela sempre recebeu esse material da matéria-prima dela através do sistema hidroviário. Então hoje o material chega, para pelo Porto de Santos e ela recebe de balsa na área dela. O que ela recebe a nível terrestre pelas ruas do Guarujá são os materiais da obra que ela está construindo. Que isso, o aterro está praticamente pronto e diminuiu muito. Todo mundo pode observar que esse material já diminuiu bastante. Porém, a parte de construção civil dela continua sendo pelo sistema viário. Ela tem compromissos e tem feito muito bem feito o compromisso dela. Ela tem ajudado bastante e corrigido por onde os caminhões que passam, que se criam algum transtorno, a Saipen tem esse compromisso. De arrumar ruas. Foi uma condição que a prefeita colocou para ela. E todos os insumos que ela vai precisar para atender a Petrobras é por sistema hidroviário. O que nós estamos tentando e não depende da gente também, mas a gente gostaria que logo isso tivesse resolvido, é o pedido de gaveta que a Saipen tem junto ao governo federal, aí a gente fala CODESP, criar dentro da área portuária uma gaveta para que ela possa receber esse material pelo sistema, pelo nosso sistema, a área nossa portuária. E aí facilitaria a vida para ela também e para todo o SIN. Então, a prefeita está pleiteando essa gaveta. É uma gaveta que vai ser um acesso municipal que vai atender a todos, tanto a Saipen quanto a outras empresas que chegaram no SIN. Então, a proposta inicial e que se mantém até hoje é que todos os insumos das empresas que se instalarem no SIN que venham para o sistema hidroviário. Certo. Evitando o transtorno que hoje se verifica do outro lado. É, e vale lembrar também, Valdir, que a gente está trabalhando com o projeto de mobilização urbana. Porque o Guarujá, o que a gente percebe, hoje a gente discute muito o SIN, o Saipen, porque é o que está acontecendo. É a empresa que está aí se instalada. Mas há necessidade para 2015, nós vamos ter um projeto de mobilidade urbana para a cidade como um todo. Então, hoje não dá para a gente não sentir que nós temos problema de trânsito para os prédios, para o desenvolvimento dos bairros, das praias que estão crescendo. Você vê que nós temos obra na cidade inteira. Então, hoje a prefeita já está preocupada com o Guarujá como um todo. Então, nós já estamos trabalhando de um projeto de mobilidade urbana, onde vai envolver o ciclista, vai envolver o pedestre, vai envolver o sistema urbano, transporte urbano. Então, isso vai acontecer e vai envolver toda a área retroportuária, vai envolver toda a área do SIN, vai envolver toda a área portuária. Então, em breve, e esse ano vai acontecer isso, nós vamos ter um projeto, vamos ter um desenho do Guarujá como um todo. E aí a gente vai tentar pegar todos esses nós, esses gargalos e resolver, entendeu? Eu queria um assunto interessante demais, até para falarmos rapidamente, pedir uma licença para você fazer um pequeno intervalo comercial e voltar já já, para você explicar melhor esse projeto de mobilidade urbana, que é super interessante e que, logicamente, vem ao encontro daquilo que nós estávamos falando. O transtorno de trânsito não é só na área portuária, na cidade também. E quando a cidade para o trânsito, a impressão que dá é que ela não tem como crescer, né? É isso aí. Mas fazemos o intervalo, voltamos já já com o secretário Adilson Jesus. Fique conosco, é rapidinho. Pitangamau, centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Real Mil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados, são algumas das vantagens do Pitangamau, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitangamau e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o café e tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David U e o espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Katia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitangamau, com o talento e a eficiência comprovada da Claudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitangamau também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitangamau, sinta-se em casa. A casa é sua. O IGC do MEC confirma. O NAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano, onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá. Lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri. Telefone 11 2424 81 17. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a Dilson de Jesus. Ele que é titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Sobre as costas do secretário Dilson de Jesus está, por exemplo, as questões dos transtornos causados pelo escoamento da safra de grãos. Não só sobre as costas do secretário. Logicamente que há um conjunto de ações, como ele explicou no primeiro bloco, sendo desenvolvidas para que os impactos do escoamento da safra de grãos, que começa já agora, meados de fevereiro, sejam minimizados e não se transformem no caos que se transformaram no ano passado, quando o distrito de Vicente Cavalho ficou praticamente isolado e Guarujá também, com vários efeitos negativos para a economia da cidade. Além disso, o secretário também explicou de todas as ações que serão feitas esse ano, com a atuação conjunta, em sintonia dos vários agentes envolvidos, Ecovias, Codesp e, logicamente, também a Polícia Rodoviária e a participação da Prefeitura nessa questão que interessa diretamente ao município. Como disse o secretário, a Prefeita Maria Antonieta determinou que os secretários, com ele, inclusive, coloquem todo o seu tempo disponível para resolver essas questões. Explicou também sobre as questões do SING, que ainda estão pendentes para escoamento da produção da empresa Saip, mas, de qualquer maneira, o secretário Adilson Jesus reafirmou aqui que não haverá aquela questão que todo mundo fica sempre com medo quando fala em SING, que é a questão dos caminhões passando ali pelo Santo Antônio e pelo Santa Rosa. Ao final do primeiro bloco, o secretário explicou que essa questão da mobilidade urbana faz parte de um grande projeto para 2015, ou seja, para o ano que vem, uma série de ações estão sendo programadas para evitar. Porque a gente está falando de transtorno no porto, mas, por exemplo, quem olhar todo domingo à tarde, por exemplo, sair de casa, vai ver que o trânsito de Guarujá parece que não tem jeito. Tem jeito, secretário? Na verdade, tem jeito, só que também a gente sabe que é pontual. Você pega aqui o final de semana com esse sol maravilhoso que a natureza proporciona e não precisa convidar ninguém. O sol desce mesmo, esse final de semana novamente o Guarujá encheu e o nosso sistema viário é único, está ali, está feito. O que a gente pretende fazer junto a esse projeto é criar algumas situações para aliviar quando tem essa grande demanda. A gente já tem hoje, no nosso dia a dia, quem pode observar, o Guarujá já tem uma movimentação muito diferente dos últimos anos. Hoje a gente consegue ter alguns horários que já tem alguns conflitos. Então, dentro desse projeto, a gente vai definir melhor esse transporte urbano, definir melhor os pedestres, as ciclovias e também ver quais são as obras importantes que a gente deve planejar e recorrer junto ao governo federal para buscar as nossas obras. Existem várias obras que há anos estão sendo cogitadas, faladas, tem projetos aí prontos para a gente tentar trabalhar nisso, novas entradas, novos acessos, mas tudo isso vai fazer parte de um grande projeto. E outros secretários que estão realmente nessa pasta, com certeza, pode falar melhor, mas a gente tem aí um futuro aí para criar novas obras, para a gente mudar um pouco o conflito nosso de entrada e saída da nossa cidade. Correto. Uma outra atribuição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário é a questão do aeroporto civil metropolitano a ser instalado na dependência da base aérea de Vicente Carvalho. A questão, tem alguma novidade sobre a questão do aeroporto? É uma novidade que recentemente a gente conseguiu receber a outorga para a execução do aeroporto. Estamos trabalhando nisso, nós temos até um prazo que a gente está cumprindo esse prazo, que é o prazo para a gente poder entregar uma minuta de como vai ser a concessão. Nós temos o projeto do E.A. Rima também que a gente precisa apresentar. Essa documentação está sendo elaborada, então o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos recebendo as empresas, recebendo esses profissionais, e nós estamos traçando para que a gente possa cumprir essa etapa. Essa etapa é o projeto do E.A. Rima e mais a montagem da minuta da concessão que vai fazer parte da licitação do aeroporto. Então isso já está acontecendo, eu acho que o grande efeito foi realmente a gente ter conseguido essa outorga, foi eu acho que o primeiro desafio que veio para a nossa secretaria e a gente conseguiu dentro do ano passado, do primeiro ano, trabalhar fortemente junto ao governo, a prefeita foi com a gente várias vezes, quer dizer, de novo, um grande trabalho junto ao ministro, junto ao vice-presidente e que resultou no documento tão esperado que seria uma outorga que dá a condição, que dá a autorização para que a prefeitura execute o aeroporto e da forma como ela quiser. Ela pode executar com uma concessão, com uma PPP, com recurso próprio. Então a prefeitura do Guajá está com autonomia para definir como ela quer o modelo do aeroporto. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos em projeto, em estudos, justamente para traçar e definir de como vai ser a concessão, da construção e a administração do aeroporto. Correto. Secretário, hoje nacionalmente se discute bastante propriedade, inclusive a questão da microempresa, como uma alavanca, uma alavanca fundamental para o crescimento do país, crescimento do estado e logicamente também para o município. Os números do SEBRAE são até alviçareiros, que mais de 90%, alguns falam até 99% das empresas do país, ou de um estado, ou de um município qualquer, são formadas por microempresas. Como é que o município está enfrentando essa questão que, logicamente, permitirá um crescimento maior da economia da cidade? Isso também foi um outro trabalho que a gente pegou para fazer e desenvolver nesse ano. A prefeita Maria Antonieta deu um puxão de orelha geral em todos nós, porque essa lei, a lei do pequeno empreendedor tinha que ser aprovada, a lei geral do município. E isso já estava há alguns anos sendo trabalhado e ela pediu que fizesse isso de forma mais rápida. Trabalhamos muito bem nessa lei, envolvemos todas as secretarias, a gente passou a ouvir todas as secretarias, trouxemos o SEBRAE junto. O SEBRAE foi um órgão que nos ajudou muito pela experiência, pelo que ele tem de know-how nessa área. O SEBRAE veio com a gente para fazer o modelo dessa lei. Se reunimos com algumas instituições, a SEG, a CDL. Quando nós encaminhamos para a Câmara, a gente encaminhou a lei praticamente pronta, aguardando o parecer da Câmara. Nós tivemos o orgulho da Câmara aprovar na íntegra a nossa lei. Ela já foi sancionada pela prefeita e já está valendo. O que a lei traz de benefício? Ela formaliza e oficializa o pequeno empreendedor. Então, aquele empreendedor que não tinha muito como competir no mercado, eventualmente querer vender para o poder público, para o município, para o governo, e ele não tinha essa formalização, hoje ele pode ter. Ele, como pequeno empreendedor, como microempreendedor, ele pode participar de uma concorrência pública, vender para o governo o produto, que é o grande objetivo da prefeita. A prefeita, ela quer que nós fortalecemos os comerciantes locais. Ela quer o maior número de comerciantes locais, de empreendedor e de fornecedor, prestando serviço e vendendo para a prefeitura. Para a gente é muito, e para ela, é muito, assim, a gente fica triste quando as grandes empresas vêm de São Paulo, porque as nossas empresas do município não estão aptas e não completam o que a lei exige para participar de uma venda para o município. Formalizando a lei, formalizando o pequeno empreendedor, isso vai ser possível. E eles também vão ter condições de trabalhar, eles vão ter seu CNPJ, vão ter sua nota fiscal, eles vão poder trabalhar com mais força e isso vai fortalecer. Vai dar até mais vontade, o pessoal vai ter a condição de trabalhar de forma organizada. Isso vai ser muito bom. Então, isso já está valendo. Convido a todos a comparecer na nossa secretaria, na Avenida Leomil, 630, tirar todas as dúvidas, o que precisar, estamos lá à disposição. Eu acho que esse é um outro grande feito nesse ano que a gente conseguiu, foi que a prefeita sancionasse essa lei para que pudesse dar essa condição a todo e qualquer empreendedor, o micro, o pequeno, todos eles. Porque, como você falou, o Sebrae divulga um número de mais de 90% das empresas do país são pequenos e microempreendedores. Então, nós temos aqui no Guarujá, nós temos um número muito grande. Um ambulante é um pequeno empreendedor. Correto. E com isso, ele também vai poder participar do Banco do Povo. Nós temos na nossa diretoria, na nossa secretaria, nós temos o Banco do Povo. O Banco do Povo tem dinheiro disponível, os juros é superbaixo, nós temos lá um dinheiro que a gente pode alavancar, fomentar umas empresas e ele se formalizando, ele pode ter esse recurso. Então, isso também é uma grande vantagem. Então, o pequeno empreendedor que precisa de um empréstimo, que precisa buscar um dinheiro para poder, sabe, ter mais sua máquina de costura, ter mais uma... qualquer coisa que ele queira crescer, se ele formalizar a empresa dele, ele consegue esse dinheiro a custo baixíssimo, sabe, que é realmente para fomentar o negócio dele. Então, vai ter muitas vantagens. Eu acho que vale a pena todo mundo que está trabalhando na ilegalidade ou sem formalização correr, fazer a sua empresa aproveitar essa lei, porque ela vem para ajudar muito. A análise que se faz das dificuldades e até o chamado custo Brasil, você toma como base a dificuldade ou facilidade de abertura e fechamento de empresa. Esse item especificamente, sofreu uma alteração com essa nova legislação? Sofreu e vai sofrer mais ainda. Nós estamos trabalhando junto à Via Rápida Empresa, junto ao governo do Estado, já tivemos o governo do Estado, já estamos marcando treinamento para dar a nossa equipe. Hoje, em breve, o cidadão vai poder abrir sua empresa online, da sua casa. Em 24 horas, ele está com a empresa dele aberta. Então, com a nossa lei aprovada, mais a Via Rápida Empresa, a gente poder colocar isso, que já está sendo trabalhado. Inclusive, nós estamos de vias de fato já para marcar esse treinamento. É uma das cidades que está saindo primeiro com esse treinamento, porque quando o governo nos chamou para ir na secretaria, nós já tínhamos preenchido todos os pontos. A nossa Guarujá já estava apta a receber a Via Rápida Empresa. Correto. Isso vai ser trabalhado junto aos contadores da cidade, para que eles possam orientar os seus clientes. E é como eu te falei, dá para abrir online da sua casa. Lógico que tem a questão do AVCB, que é o bombeiro, que aí, de repente, a pessoa vai ter que completar, atender mais algumas coisas. Porém, a abertura da empresa dele vai ser muito fácil. Hoje, o pessoal comenta muito que demanda tempo, demora demais para abrir uma empresa. Na verdade, não demora. É que a dificuldade é deles providenciar toda a documentação necessária. Eles vão na nossa secretaria, a gente orienta, mas aí falta um AVCB, falta um outro documento, falta uma vigilância sanitária, e isso eles param o processo. Então, essa lei vai facilitar e ajudar muito nisso. Então, em breve, em mais de 24, 48 horas, você consegue abrir uma empresa no Guarujá. Isso vai ser bom, como você falou, até para um ambulante, às vezes, formalizar um negócio dele e melhorar o seu carrinho, por exemplo. Todos. Com vista à Copa do Mundo, hein? Exatamente. A gente também tem um trabalho forte com os ambulantes. Fizemos agora, recentemente, um curso de capacitação. Fizemos um curso junto aos ambulantes. A gente imaginava que a gente ia ter sucesso, mas foi surpreendente o sucesso. Marcamos três dias de curso, imaginando que a gente ia ter, em média, de 100, 70, 80 pessoas. A gente, no primeiro dia, passou de 100, no segundo, 150. No terceiro, estava com 200 ambulantes fazendo o curso. Precisamos criar mais dois dias. E agora, para o mês de fevereiro, nós vamos abrir novas turmas, porque está sendo pedido. E o que a gente quer? Com esses cursos, com essa orientação, a gente também quer disciplinar os ambulantes. Porque hoje o ambulante trabalha, sofre, e às vezes ele sofre por não ter uma orientação. Então, o que a gente quer? É padronizar, é qualificar, é disciplinar e dar uma condição boa de trabalho para que eles possam dar para o nosso turista um atendimento melhor e eles também terem uma condição melhor. Então, isso também, a Secretaria está trabalhando forte junto aos ambulantes. E já estamos com resultado, já tem esse sucesso desse curso. A gente já formou 660 ambulantes e queremos agora essas duas turmas para fevereiro para chegar a aumentar esse número também. O trabalhador que acompanha a nossa entrevista e eventualmente ainda não ingressou no mercado de trabalho ou está fora do mercado formal de trabalho deve pensar, em tanto desenvolvimento, por que eu estou sem emprego? Qual é a orientação que a Secretaria oferece para esse trabalhador? Olha, a gente está, a questão do PAT é onde a gente faz uma triagem das pessoas. O PAT está sediado em Vicente Carvalho e nós percebemos até 2010, 2011 que não tinha muita divulgação. Então, quando nós assumimos aqui em 2013, a gente começou a fazer um trabalho muito forte de divulgação. E precisava mais ainda. O que a gente precisava conhecer? O que cada empresa no Guarujá... Qual é a necessidade de mão de obra e a demanda dela? Então, nós fomos nas empresas. O pessoal nosso foi junto ao município oferecer que tem o PAT, que é o lugar que ele pode se cadastrar, mas também fomos junto às empresas. Trouxemos as empresas para dentro do PAT. Então, hoje a gente recebe das empresas a relação do que elas precisam e a gente divulga isso. O CDL tem sido parceiro também, junto ao comércio, tem divulgado. Então, em 2013, a gente aumentou 90% das vagas de emprego. Nós saímos aí, aumentamos em 1.350, nós estamos com mais de 2.500 vagas. Então, tem vaga para... O que a gente não tem muito é qualificação de mão de obra. Muitas empresas, às vezes, que é uma qualificação mais específica e a gente não tem. Por isso, nós estamos pensando nos cursos. Curso de soldador, curso de hotelaria. Nós estamos cuidando dos cursos justamente para poder preparar a mão de obra. Toda empresa que chega hoje no Guarujá é uma exigência da prefeita Maria Antônio de que essa empresa, o número de contratação seja do Guarujá. Qual é a dificuldade? A qualificação de mão de obra. Então, a gente percebe isso, as empresas têm questionado com a gente que eles têm a vontade, porém, quando vai a nível técnico, a uma certa especificação de mão de obra, não encontra disponível no nosso mercado. Então, nós estamos voltando também para o cidadão e estamos qualificando o empregado. Então, esse é um trabalho que já está acontecendo também. Nós temos aí o Sebrae, nós temos a Fiesp, o Ciesp de Cubatão que está nos ajudando, o Senai. Então, a gente está começando a qualificar os nossos empregados. E, em breve, a gente vai ter constante essa escola de qualificação de mão de obra. Mas o caminho sempre é o PAT, né? É procurar o PAT, se cadastrar. É o caminho mais curto e mais rápido. O PAT está lá para isso, tem o atendimento lá, quer dizer, se a pessoa realmente está desempregada e precisa de emprego, vá até o PAT, porque ali é rápido. Se cadastrou no PAT, o PAT já informa as empresas que estão precisando. E aí, lógico, as empresas vão chamar a pessoa e vai depender da qualificação de cada um, a sua condição. Mas convido a todos, inclusive as empresas também, que têm a necessidade da mão de obra, vêm até a gente, porque a gente sabendo qual é a demanda, a gente procura identificar no mercado a pessoa certa para encaminhar para a empresa. Correto. O secretário Adilson de Jesus, que é titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário, eu lhe desejar boa sorte nesses próximos meses aí para o escoamento da safra, para que este problema não seja, a cidade não sinta tantos efeitos negativos como sentiu ano passado, com todas as explicações que foram dadas aí. E agradecer pela entrevista e deixar um espaço para você dar uma boa noite. Eu agradeço, Waldir, mais uma vez é um prazer aqui, principalmente para os seus amigos aí que acompanham você. E, assim, a safra é mais um desafio da nossa secretaria. São inúmeros os desafios, a gente tem uma equipe para isso e a safra demanda uma série de pontos, quer dizer, o governo, a CODESP, já foi citado aqui todos os agentes e, com certeza, a gente não deixa de atuar, fazer a nossa parte. Então, o que depender da prefeita Maria Antonieta e o que depender dos secretários, nós temos essa obrigação e essa autonomia de correr atrás. E a gente torce para que tenha uma disciplina. Se houver uma disciplina, a gente consegue aqui ter resultados. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como deveriam. O caminhão carrega, hoje em dia não tem mais silos, o caminhão carrega lá na fazenda, o cara colheu, põe no caminhão, o reservatório, o depósito do cara, é o caminhão na estrada. E isso vai descendo. Então, a CODESP garantiu que ela vai ter uma fiscalização dura e o agendamento, ela não vai abrir mão. E acho que o agendamento é o grande desafio. Se houver o agendamento, se os caminhões que chegarem na Baixada, tiver destino certo, local para ficar, não vai ficar parado na estrada. Então, a gente torce para o agendamento funcionar, a gente torce para a Polícia Rodoviária ter sucesso na organização e, principalmente, se tiver que segurar esses caminhões, que segure lá no Planalto. Lá, as faixas e pistas são bem maiores que as nossas. Lá na Serra, no posto. Agradeço pela entrevista, agradeço a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto Cidade. Uma boa noite a todos.